E aí, cara, você é mod, né? Qual é? Sou sim. Meu amigo digitou no chat, fala lindo, mas o corretor saiu falido. Eu limbo ali, velho. Ai, velho, coitado. Alguém resgata esse guerreiro aí que eu crucifiquei. O Aiel? Mano, ele sabe do desafio que ele tá aceitando agora, velho? Nossa, coitado, eu vou atolar o Aiel, velho. Se ele tanca um duo comigo, tá safe. Mas eu acho que eu vou jogar 3 hard, rapaziada, pra não trollar ele. Nossa, e o Aiel tá sem delay nenhum, né, mano? Se ele tanca o Mukalou, então tá safe. Era que ele tanca o Mukalou? Ah, então cadê? Calma, velho, ele vai quitar. Nossa, mano, que corajoso, velho. Ele vai na mente? Meu amigo. Cara, eu acho que o Aiel, ele já mereceu o prêmio Coragem do Ano. Primeiramente, parabéns pela coragem. O Aiel aceitou jogar um dueto comigo, na pior fase que minha gameplay do Brasil se encontra, velho. Cara, eu tô com o Aiel, né, no time. Vou jogar de chaco, né? Joguei duo com o Aiel e peguei chaco, olha no que deu. Até gravar pro YouTube, botei pra gravar aqui, hein? Aiel, tá cash lá? Melhor ainda, dá pra pôr na thumbnail. O Aiel, Stomp no Takaish. E aí, galerinha do YouTube? Estou aqui, eu, Pimenta. Ele não quer. Não, cuidado aí, pô. Não, 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 não. Vamos flash. Boa, 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 boa. Flash caes. E meu mid morreu, né, infelizmente. Meu voice bugou. E eu resolvo pra próxima. Bele triste, guys. Eu vou pro duelo, velho. Eu vou pro duelo, velho. Aquele forte abraço. Será que o Galio vem aqui, velho? Ah, galerinha e rajada, né, velho? Aí não tem necessidade de fazer algo assim. Olha, tá cash. Olha, tá cash. Muito bom, viu? Muito bom, viu, capitão? Cara, qual que é a necessidade de fazer esse tipo de coisa? Fala pra mim, tá cash. Cara, sério? Olha o outro aqui. Qual que é a necessidade de fazer um negócio desse, velho? Faquechão aí, velho. Full tryhard, mano. Pega nobleu, pega nobleu. Pô, achei que o Real ia flechar lá, mano. Agro pesca jacaré. O cara veio mid por 2 mil. Voltou o bot e matou. K, 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 K. Aí, Aldinho, na velocidade. Aí, vamos falar que é a do Jorge. Ah, velho. Eu acho que se eu não jogasse isso aqui, exaustado, é isso. J, Hobson, Caetano. Ah, que caixa. Agro pesca jacaré. Ah, mano. Salve Guilherme, você é o cara irmão. Eu queria beitar o lecinho pra matar, velho. O Vlad não tava assim, mano. Esse é o pink que eu conheço. Então quer dizer que os pinks dos últimos meses você não conhecia, né? Agora você conhece dois pinks, um Nutella e um Raiz. Eu só não tenho muito controle sobre qual pink tá no comando, velho. Aí, partiu. Destourado, esquece. Ó, emagrece. Busca boa do caralho, Jesus amado, sim. Cara, o pior de tudo é que eu acho que eu fui roubado aqui. É aí, né, gás? Infelizmente, aí, ó... Os caras tem passagem livre aqui na minha linha. Opa. Parabéns. Jota, que é chão. Patrocina nós aí. Ela é amiga da minha mulher. Pois é, pois é, pois é, mas vive dando em cima de mim. Ainda por cima é uma tremenda gata. Pra piorar a minha situação. Você, mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Mulher bonita mexe com meu narigão. Alô, hein, só porque eu só tô cantando a música só, velho. Sai fora. Vai pra lá. A minha sogra me orientou. Falei, ela não respeitou. Eu juro a carne é fraca, mas nunca rolou. Vamos lá. O que é isso? Crucificaram a El. Mano, como que o maluco tá 9 barra 1? Mano, podia ter morrido, mano. Parapapá, gostava tanto de você. Parapapá, win-in-tradezada. Parapapá. Mas você é isso, pai, papapá. Não tá muito certo, senhora. Não tô nem feliz, né? Eu tô rico. Sai, 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 sai. Tá quæisiente, tá drolando. Pedra o Chase no ping-pong. Pô, eu vou, hein. Parapapá. Parapapá. Ah, velho Fiz elegância, velho Ih, roubou Borra o lado Ele abraça Ah, aí você não passa Aí você ficou maluco Aí o gerente ficou maluco Vai pra dor Ah, não flecha, não flecha, não flecha Não flecha, não flecha, não flecha Agora é só ficar dando em cá na caixa Até ela chorar e chutar Falei sim também O Ryze também Todo mundo lá Calabaram uns 20, GG Me responde essa No rio tinha uma tábua Na tábua tinha uma folha O rio deu uma cheia Na tábua da velha Ainda tem um adendo A velha comeu o cu de quem tá adendo Sim? Ah, sim, essa foi fácil Eu vou Não, 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 não Mano, eu ia dar Ai, oh, eu dou IK na caixa Mano, se eu conseguisse encostar na cana Eu ia dar IK, velho Na caixa Eu não corro risco de tomar copyright Com as músicas do Shimaia Ele é meu parente Ah, velho Aí você tá sendo desagradável, velho Vai Vai, agradece Aí trolei O Vlad chegou aqui pelo menos, né, velho Bom, vou matar o Boba ali Ele tá formando o item E eu gostava tanto de você Ó, vamos o Baron lá Tá aí que ideia É preciso aí Se a galera seguisse a KO antes Talvez ficasse em vivo Mano, o pior é que eu teria que fazer uma LW A LW seria pra dar dano Mas eu também posso fazer uma Triforce Valeu, gente Mano, e se eu fizer Dança da Morte Será que é Baia? É legal eu dou um bizu Vai no cabeleireiro Vai no cabeleireiro Tô esteticista Vai no cabeleireiro Vale o dia inteiro Vai no cabeleireiro Vida de naguridista Vai pra balada Vai na espada Vai na espada Vai zoando a pista Vai no cabeleireiro Tá de praia Tá gastando descanada Dá maior, Gandai Matou!? Mata o Takeshi Mata o Takeshi Mata o Takeshi Ah, eu mato, hein? IASEGAME BOYS Vou até passar um comercial Um AD Muito obrigado a todos que estão acompanhando a live Se eu não gostar Essa música já tem esse nível já, né É isso Obrigado